Notícias da semana com o jornalista... Só me pega uma cerveja primeiro ali, desculpa ter quebrado o teu... Teu momento. Teu momento de brilho. Notícias da semana com o jornalista... Que estranho isso. Sabe por que eu tô emagrecendo? Não sei, cara. Esse é autogerado. É automático. Leproso. Putz. Foi leve. Homem é detido... Não era isso? Não, óbvio que não. Pior. Muito pior. Pior. Homem é detido ao desfilar de calcinha e sutiã pelo centro de... A única cidade do Brasil que alguém desfilaria de calcinha e sutiã um homem e seria preso. A única. A cidade da loucura. A cidade onde as coisas acontecem. Balneário Câmara. Criciúma. Putz. Muito homem de calcinha e sutiã em Criciúma. Segundo a polícia militar lá de Criciúma, esse homem estava com sinais de embriaguez. Ué, não. Parando aqui, abrindo o parede para o assunto que é bom. Eu já usei uma vez uma calcinha ali na... Eu já usei também. Na galinhagem. Na galinhagem. Eu já usei que eu fui obrigado por uma mulher. Na galinhagem do sexo. Ela falou assim, você vai usar minha calcinha amanhã para o trabalho. Eu usei, porque eu gosto de ser humilhado. Ah, não. Isso aí não. Eu gosto de ser humilhado. Eu gosto dele. Mas isso é muito desconfortável, né? Humilhações públicas. Tanto que a minha mãe quase fez riqueza, quase. A minha mãe quase foi o Elon Musk. Ela fez a calcinha de tricô. Para gays. Homens gays. Ah, sim. Para acomodar os olhos. Que é maior na frente. Bem maior. A bunda do homem é uma aspirina. Então não dava para ter o fio feminino socado. Sim. Então a mãe estudou a bunda masculina no gordo, meu irmão. E aí desenvolveu o fio perfeito, no começo perfeito. Acabava bem ali no meio do... No meio. Com um algodãozinho. No entrecú. No entrecú. Um algodãozinho atrás do sainzinho. Exatamente. É, claro. Turinha. E aí, cara, foi um sucesso completo. Os gays de São Gabriel iam para o Alegrete. Ah, é? É. Que eram os caras de Rosário. Tem muito gay em São Gabriel, né? É uma das cidades com mais contingente, né? Na média da população, com coisa é bagé. Eu acho que é Alegrete mais porque tem quartel. Não, Uruguaiana. Pode ser também. É, eu acho que é. Pode ser também. O que tem aí, Alson? Mas aí, para acabar aqui, esse cara que estava de sutil e calcinha lá em Criciúma foi preso com sinais de embriaguez e ele não respeitou as diversas abordagens e continuou o desfile só de lingerie. Quem nos mandou essa notícia foi o ouvinte Eduardo Volante. Notícia confirmada? O Volante. Confirmadíssima. Confirmadíssima. Confirmadíssimo. Em Criciúma está uma loucura. Só se fala desse assunto do homem que transitou de calcinha e sutiã. E uma outra notícia... Calcinha o cara até entende, né? Agora, a perversão está no sutiã que dá um trabalhão botar, né? A real sim. Complicado. E não encaixa bem no cara, só que ele stop de exercício. O Cosma, por exemplo, usa... Não, não usa, ele fez redução de mama. Fez mamomia de somia. Ele fez mastopexia. É. E o Cosma fez mesmo. Fez mesmo. Fez mesmo. Ele tinha teta. Estou contratando o Cosma. Uma idosa de 69 anos foi atingida por um toldo. Enquanto caminhava pelo centro de Blumenau. Nessa idade, um toldo machucado. A vítima estava caminhando na calçada da via quando o toldo caiu repentinamente sobre ela. Que merda. Coitada, velha, né, cara? E certo que não foi a parte da lona, né? Deve ter vindo a estrutura de alumínio. Aqui na Têmpora do Lásio. Imagina o cagasca da velha. Não, é muito feio o cagasca. Daqui a pouco ela virou um fantasma. Que caiu, né? Saúde aí pra senhora, né? Ela tá bem? Saúde. Tá viva. Felizmente. Tem certeza disso? Que tá viva, tem. Bom, então vamos mandar aqui toda a energia positiva pra que ela saia rapidamente. Eu sei. Porque ela foi encaminhada ao hospital. Foi encaminhada. A dona... Dona Tots. Não sei. Não vamos promenar. O Faustão falando o nome da mulher alemão. Tive que assinar o YouTube Premium. Não aguentava mais ver propaganda. Óbvio, demorou. Demorei muito. Tive que assinar o YouTube Premium.